Eu antes cantava Já vivi por te amar Por te amar, já vivi Chego mesmo a Pachamar deste amor que eu senti Não consigo encontrar Paixão no amor Talvez ante o mar O vento elevou Eu de antes cantava Da aurora ao sol Por que não foi assim, amava Gostava do tempo Mais tarde o teu rosto Para sempre esquece e agora Não gosto, não gosto, não gosto Não gosto, não gosto Este ideal, tudo ideal Ai este faz dor Só é mal que faz mal quanto amor Amor Diz que dói, já não dói Minha fé foi assim, amava Foi que isto foi É que o amor É que o vento elevou E o vento esquentou É que o vento esquentou É que o vento esquentou Não gosto, não gosto, não gosto Não gosto de ter Mais tarde o teu rosto Para sempre esquece e agora E agora não gosto, não gosto, não gosto Não gosto de ter Obrigada